Então, não sei o que que falta desse amor da série Será que eu venho te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém só te ama nem te satisfeito Te amar, fazer te ama, sei que não queria Fazer o que vou fazer que não tem solução E sabe que o que te gosta assim é covardia Fazer pra mim o seu ego e mal pro coração Fazer mal pro seu ego e mal pro meu coração Você é louco, cachorro